E autora do requerimento dessa tarde maravilhosa que nós teremos juntos e juntas. Estou me sentindo muito honrada. Mas, para a gente ter uma tarde ainda mais agradável, a gente estava pensando aqui, se vocês não se incomodarem, vou consultar vocês, nós estamos com um auditório que é um pouco maior do que esse, e como tem gente chegando, está concorrida a tarde. Tem muita gente lá em cima, pelo que me disseram. Então, eu queria consultar vocês se nós não poderíamos mudar o local dessa solenidade para um outro auditório, que ele é maior do que esse, e acho que a gente vai ficar mais confortável, pode ser. Então, eu só vou explicar o que eu vou fazer agora. E aí, o auditório já está sendo preparado, mas a gente não precisa subir agora, porque eles vão abrir o auditório. E ele é no andar de cima, que pode ser pelos elevadores. Quem estiver com o joelho bom, não é o meu caso, mas quem estiver com o joelho bom é só um lance de escadas. Como não é o meu caso, eu vou no elevador mesmo. Eu preciso fazer um rito aqui, porque é uma atividade institucional da Assembleia. Então, tem um roteiro que eu preciso ler, porque, por ser uma atividade institucional, eu vou ler tudo o que eu tiver que ler aqui, vou suspender, e aí a gente vai se deslocar, é um andar acima, no auditório do Zé de Alencar, aí lá a gente organiza, acompanha a mesa e faz a nossa tarde de homenagens. Eu já peço desculpas a vocês, porque eu deveria estar fazendo essa homenagem com um champanhe, um vinho, uma coisa para celebrar, mas nós somos proibidos de fazer isso aqui. Eu, antes, quando eu comemorava o aniversário de alguma instituição, eu trazia bolo, acendia vela, eu fui chamada a atenção várias vezes, porque não pode. A gente não pode entregar nada, distribuir nada de bebida, nem de comida. Outro dia eu estava na Comissão de Cultura e um deputado distribuiu um queijo, cultura, queijo, gastronomia, e ele foi chamado a atenção, porque a gente não podia experimentar o queijo na audiência. Enfim, são as regras da casa. Então, só por isso, a gente não vai ter um espumante aqui nessa audiência. Eu queria era justificar para vocês. O que não quer dizer que, quando tudo terminar, vocês podem me mandar o endereço pelo zap e eu chego lá. Eu passo o meu zap depois. Passo o meu zap, faço assim, todo mundo tem. Então, eu tenho que fazer aqui a parte, o rito. Com óculos ficaria melhor também. É, o óculos. Então, vamos lá. A número regimental, declaro aberta a 28ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 20ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a importância da profissão de biólogo, por ocasião da comemoração dos 45 anos da sua regulamentação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, e especialmente a emenda à Constituição Federal 107, de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta casa, que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. O roteiro que eu preciso também... Todas as fotos que foram, todos os registros feitos, ficam em um álbum de fotos, no portal da Assembleia Legislativa, para que todas as pessoas que queiram possam... Eu gosto de revelar foto até hoje. Então, eu acho importante a memória no celular. Se a gente perde o celular, a gente perde a memória junto. Então, para as pessoas que queiram registrar, colocar nas suas redes sociais. Então, deixar aí essas observações com vocês. Eu já havia feito lá embaixo, então, não vou repetir, mas há uma orientação, que eu só vou fazer porque formalmente é necessário, mas é sempre importante a gente, por uma atividade institucional dentro do poder legislativo, evitarmos qualquer menção que caracterize propaganda eleitoral, porque é proibido a gente fazer isso no âmbito do poder legislativo, institucionalmente, em atividade de comissão. Mas, então, vamos retomar para a nossa tarde aqui de celebração dos nossos trabalhos. Os trabalhos estão reabertos. Quero lembrar que esta é uma audiência que tem, por finalidade, debater a importância da profissão do biólogo por ocasião da comemoração dos 45 anos da sua regulamentação e também proceder à entrega do voto de congratulações, não só ao Conselho Regional de Biologia, pelos 45 anos da regulamentação da profissão, mas há vários homenageados e homenageadas. Quero lembrar também que os requerimentos, eles foram propostos por mim, deputada Beatriz Serqueira, aprovados por unanimidade pelos membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, portanto, a solenidade e as homenagens que nós prestamos nesta tarde de sexta-feira é uma homenagem institucional do Poder Legislativo através da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vamos compor a nossa mesa. Quero convidar o presidente do Conselho Regional de Biologia, Quarta Região, Carlos Frederico Loyola. Seja bem-vindo. Ele me agradeceu, eu estava dizendo, eu que agradeço, eu estou honradíssima de compartilhar essa tarde aqui com vocês. Aliás, eu acho que a Assembleia Legislativa está honradíssima com essa tarde. Nós vamos convidar também a vice-presidenta do Conselho Regional de Biologia, Quarta Região, Juliana Rego, bem-vinda. Convidamos para compor a mesa dos nossos trabalhos a também homenageada, bióloga, Arlete Vieira da Silva. Arlete, bem-vinda. Convidar para compor a mesa dos nossos trabalhos também nosso homenageado, biólogo, Bruce Amir Almeida. Cadê o Bruce? Bem-vindo. Convidar para a composição da mesa também, bióloga e homenageada, Aline Tristão Bernardes. Bem-vinda. Eu vou compor na mesa, depois eu vou cumprimentando individualmente, está bem? Nós vamos convidar também o biólogo e nosso homenageado também, Evandro Freitas. Cadê o Evandro? Bem-vindo. Convidar para a composição da mesa o biólogo, também homenageado, Diego Guimarães. Meu Diego. Convidar para estar conosco, compondo a mesa também, a bióloga e homenageada, Gisela Herman. Cadê a Gisela? Também nosso homenageado, o biólogo Fábio Patrício. Bem-vindo. Convidar a nossa homenageada, a bióloga Helena Lúcia Menezes Ferreira. Bem-vinda, Helena. Convidar a nossa homenageada, o biólogo Guilherme de Faria Barreto. Bem-vindo, Guilherme. Também nosso homenageado, o biólogo Horácio Cunha. Cadê o Horácio? Compou a mesa conosco. Também convidar o biólogo e homenageado nessa sessão solene, o Ronaldo César Vieira de Almeida. Bem-vindo, Ronaldo. Convidar para a composição da mesa, o biólogo e também o homenageado, José Alberto Baços Portugal. Bem-vindo. Também para compor a mesa dos nossos trabalhos, essa solenidade, convidar o biólogo Sávio José Martins Oliveira. Bem-vindo. Bem-vindo. Convidar a bióloga e também a nossa homenageada, Maria Beatriz Bosch. Cadê a Maria Beatriz? Eu ia dizer da importância das Beatriz no mundo, mas eu achei que ficaria parcial. Então, vou seguir, embora eu saiba a importância das Beatrizes no mundo. Mas vamos chamar agora a bióloga e também a nossa homenageada, Norma Dulce de Campos Barbosa. Eu vou chamar também a nossa próxima homenageada, a bióloga Silvia Ribeiro. Cadê a Silvia? Também chamar para a composição da nossa mesa a bióloga, também homenageada nessa sessão, Maria do Carmo Brandão Teixeira. Bem-vinda. Convidar também para compor a mesa a bióloga, também homenageada nessa tarde, Edeutrudes Maria Valadares. Bem-vinda. Convidar também para a composição da mesa o nosso homenageado, o biólogo Humberto Coelho de Carvalho. Quero registrar também que nessa sessão nós convidamos, estão também homenageados, o biólogo Paulo Emílio Guimarães Filho, também o biólogo Tales Viana e o biólogo Jefferson Ribeiro da Silva. Nós podemos bater palmas para eles. Ah, sim, olha só, vamos corrigir. Eu falei os nossos três últimos homenageados, porque eu tinha informação de que eles não estariam conosco presencialmente. Mas o Tales está aqui, então, deu Tales. Vai ganhar mais palmas, Tales, para você. Bem, essa audiência é uma audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Ela foi proposta por mim, mas a pedido do Conselho Regional de Biologia. Então, é uma audiência, é uma solenidade que acontece em parceria. O protagonismo do Conselho, a importância do Conselho em nos provocar propositivamente. acho que isso é muito importante, porque o parlamento precisa ser aquele lugar que diga do que é importante. Então, eu particularmente sou muito fã desses momentos de celebração, porque a gente faz várias coisas aqui dentro. Não vou contar para vocês tudo o que eu faço aqui dentro, porque o dia não é para isso. Mas é importante, além de tudo o que a gente faz, celebrar. Dizer, olha, vocês são importantes. Olha, essa profissão é importante. A trajetória de vocês nessa profissão é importante. E é importante para uma coletividade. Então, esse é o objetivo dessa nossa solenidade, de estarmos aqui, que acontece em parceria com o Conselho Regional de Biologia, onde, então, nessa tarde de 6 de setembro, nós celebramos de forma coletiva os 45 anos da regulamentação profissional da biologia no Brasil. Quero passar a palavra ao presidente do Conselho para que ele possa, então, fazer a abertura pelo Conselho dessa nossa importante tarde, dessa nossa importante solenidade. Então, presidente, Carlos Frederico, com a palavra. Aqui, a seu critério, se eu quiser ir lá. Não, não, não. Se o senhor quiser, está bom. Aqui mesmo. Está ótimo. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Para nós, do Conselho de Biologia, é uma alegria enorme de ver tantas pessoas que, para a gente, são importantes, como a deputada colocou. E essa importância se traduz na presença de cada um de vocês, que nós gostaríamos de estar com todos aqui em cima. Mas, representando, como eu represento, enquanto presidente dessa regional gigantesca, Minas, Goiás, Tocantins e Distrito Federal, os nossos biólogos e biólogas registrados e ativos, nós, aqui, fazemos essa homenagem a cada um de vocês, através dessas pessoas que estão aqui conosco. Então, eu cumprimento a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, e agradeço imensamente de nos receber nessa casa, que é do povo. Isso é uma casa nossa, e para que a gente possa apresentar e discutir um pouquinho dessa importância do biólogo e da bióloga na sociedade, dentro do nosso mercado de trabalho. Também cumprimento a nossa ex-presidente, minha amiga e colega, ex-presidente do Conselho Federal e ex-presidente do Conselho Regional, Maria do Carmo Toia. Cumprimento também aqui na mesa, representando todos os homenageados que aqui estão, o nosso colega Evandro, que foi membro da diretoria durante algum tempo. Cumprimento também os meus colegas de diretoria, Juliana, minha vice-presidente. Diego, nosso secretário, e a Silvia, nossa tesoureira atual dessa gestão. Agradeço também ainda as instituições presentes, conselhos profissionais de outras categorias que convidados aqui estão, bem como as universidades aqui de Belo Horizonte, cito e nomeio a UNA, a UENG, a PUC e a UFMG, com seus estudantes, professores e seus representantes institucionais, que foram fundamentais para o nosso evento da Biologia na Praça da Liberdade, no dia 31 de agosto, numa tarde maravilhosa, e que nós conseguimos, junto com essas instituições de ensino superior, demonstrar para a sociedade o que o biólogo pode fazer na sua atividade profissional. Mais uma comemoração pelos 45 anos. Continuo muito honrado por estar aqui, hoje, representando meus colegas, biólogos e biólogas da Regional, Minas, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. Estou presidente do Regional 4, com sede em Belo Horizonte, e delegacias regionais em todos os estados, e agora também no interior de Minas. juntamente com a nossa associação do Norte de Minas, Ambio, e a nossa associação Atobio de Palmas, somos a representação mais legítima dessa categoria profissional no regional. Somos poucos, precisamos de mais, mas somos legitimados, e estamos lutando e buscando uma representação muito forte. E junto com essas associações, aproveito para fazer um convite. estamos organizando o nosso segundo congresso de biologia da quarta região, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro, no Sesc Palágio, aqui em Belo Horizonte. Recentemente, em uma mobilização estratégica da nova gestão do CFBio, conseguimos atualizar dois grandes marcos normativos para a carreira profissional dentro do mercado de trabalho. primeiramente, a CBO, ou seja, a Classificação Brasileira de Ocupações, dos biólogos e das biólogas, de onde saímos de um profissional que estuda micróbios para um profissional que atua em mais de 200 áreas de atuação agora. Na busca de uma melhor qualidade de vida, um desenvolvimento sustentável pela preservação e conservação dos ecossistemas do planeta. Com a nova CBO e as constantes atualizações de nossas áreas de atuação, não escutaremos mais, em nossas ações institucionais, junto a órgãos e instituições públicas, algumas justificativas inusitadas. como, presidente, infelizmente, nós não podemos não podemos colocar os biólogos no nosso edital porque ele não consta na classificação das ocupações brasileiras. Isso acabou. Nós, agora, estamos lá na CBO com três códigos. O biólogo generalista, o biólogo da saúde, o biólogo do meio ambiente. E nossas atuações em biotecnologia e na educação já estavam preservadas na CBO. Não na nossa categoria, mas dentro da CBO. Então, a gente tem um código também a ser utilizado. Ou seja, o profissional biólogo, hoje, ele é reconhecido dentro do Ministério do Trabalho, o que até então não era. Em concomitante, atualização da CBO, foi feita a revisão da Resolução 227. Tão importante a época de sua criação e da qual a TOEA nos presenteou e trabalhou duramente com a aprovação dessa resolução. E agora, dois destaques importantes nessa revisão, a inclusão da área de educação, que continua perpassando por todas as nossas áreas, mas que agora destaca com reconhecimento aos biólogos educadores. Destaca-se ainda nessa nova resolução, agora de número 700 de 2024, o reconhecimento das atividades profissionais, 205, e que já estamos alterando, porque a cada dia surgem novas atividades e novas atividades regulamentadas. Nós não podemos fazer de tudo, mas nós podemos fazer aquilo que está regulamentado e que está orientado para o biólogo trabalhar. Não temos áreas exclusivas de atuação profissional, mas temos muitos desafios nessas mais de 200 áreas para trabalhar. Parabéns para os nossos 45 anos de regulamentação profissional. A luta continua. Com brilho nos olhos, conseguiremos conquistar nosso espaço de trabalho em prol da sociedade, pelo meio ambiente, pela educação, pela saúde e pela biotecnologia e produção industrial. Nada vem fácil, mas o que se conquista com determinação, foco e visão holística faz nossos olhos brilharem e nosso coração se encher de energia para o pulmão continuar respirando novos ares, novas batalhas, novas conquistas. 45 anos é muito tempo para a maioria dos que aqui estão, mas ainda é muito pouco para uma profissão que se dedica à vida, à sustentabilidade e à evolução da humanidade nesse planetinha chamado Terra. E, repetindo o que virou meme lá em Brasília, ao infinito e além. Gratidão eterna. Obrigada, presidente. Antes de nós ouvirmos a nossa próxima convidada, quero convidar todo mundo a assistir a um vídeo institucional que o Conselho trouxe. um tempo quase infinitamente distante nos separa dos primeiros vestígios de vida em nosso planeta. Um longo caminho de partículas elementares desvendadas pelos biólogos e sua curta trajetória de grandes proporções para o conhecimento e o necessário cuidado da vida. Apenas 45 anos nos separam dos passos iniciais que geraram a profissão de biólogo no Brasil. Um curto tempo quando comparamos com a imensidão do caminho que ainda temos para percorrer. A trajetória dos biólogos no Brasil é marcada por importantes conquistas e avanços científicos. Cada passo dado nos trouxe até aqui, mas ainda há muito para ser descoberto e preservado. A trajetória Um caminho marcado pela investigação do meio ambiente, da origem e evolução de cada forma de vida, elementos indispensáveis do equilíbrio universal. Nossa jornada não é solitária, é uníssona e a biotecnologia está sempre presente, proporcionando novas descobertas em prol de um futuro cada vez melhor. Um presente e um amanhã melhor para todos e em todos os momentos e necessidades da vida. Na defesa da saúde e na busca constante de uma crescente qualidade de vida. Biólogos são profissionais que vivem das conquistas e do conhecimento. Por isso a educação é um dos nossos principais valores, a garantia de continuidade e da ciência que estuda a vida. Neste dia marcante em que o sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Biologia chega aos 45 anos, queremos desejar a todos vocês, biólogas e biólogos do Brasil e do mundo, Feliz Dia do Biólogo! Recebam nossa homenagem como um símbolo de admiração e reconhecimento. Que emana de todos vocês! Parabéns, biólogos do Brasil! Parabéns, biólogos do Brasil! Muito bem, na sequência agora, passa as considerações da vice-presidenta do Conselho Regional de Biologia da Quarta Região, a Juliana Rego. Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou mais uma vez nessa casa, já nos encontramos aqui, deputada, em algumas causas ambientais. E venho aqui dizer da satisfação de comemorar o dia do biólogo. Dia 3 de setembro, nós comemoramos os 45 anos de regulamentação e temos muito a comemorar. Como Loyola citou, a 227 foi um grande marco e, na 227, ela estabelecia as suas quatro grandes áreas de atuação. Então, as três grandes áreas de atuação nessa resolução, que era meio ambiente, saúde, biotecnologia e profissão. Nesse ano, com a Resolução 700, nós ampliamos essa atuação. Além das três áreas, acrescentamos a educação que é tão importante na nossa profissão. E quero ressaltar que, nessas quatro grandes áreas, o biólogo está presente em toda a sociedade. São 205 sub-áreas de atuação e estamos presentes aí na saúde, na biotecnologia, no meio ambiente e na educação. Então, temos muito a comemorar, mas também temos alguns desafios, dados a esses problemas que nossa sociedade apresenta. Então, parabenizo a todos. Iniciamos as comemorações no domingo, na Praça da Liberdade, também comemoramos em Brasília. Estamos comemorando no Senado, na Câmara dos Deputados, em Brasília e em algumas outras câmaras legislativas municipais. E é um momento importante de comemoração, dada essa importância do nosso profissional. Parabéns a todos os biólogos e continuamos aí nessa luta da proteção para a vida. Nós convidamos agora a ex-presidenta do Conselho, para também trazer a sua saudação, Maria do Carmo Brandão Teixeira. Senhora deputada, Beatriz Serqueira. Presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em nome da qual cumprimento todos os membros e parlamentares, autoridades aqui presentes. Senhor Carlos Frederico Loyola, nosso presidente, para quem eu cumprimento também todos os conselheiros, cumprimento os biólogos, os funcionários, os assessores do Conselho de Biologia da Quarta Região. E gostaria de fazer uma menção também aqui aos nossos biólogos pioneiros, a Cristiane e o professor Humberto, que foram os nossos primeiros registrados no Conselho de Biologia. São os nossos primeiros números. O professor Humberto é o terceiro. Primeiramente, então, eu gostaria de agradecer à deputada pela oportunidade dessa homenagem a nós, que estamos completando 45 anos de regulamentação da profissão, como foi dito no dia 3 de setembro, que foi quando houve a promulgação da nossa lei, que é a lei 6684, que é de 3 de setembro. Por essa razão, então, o dia 3 de setembro passou a ser o dia do biólogo. Como já foi dito, nós só temos 45 anos de regulamentação da profissão. Mas nós encontramos, desde a antiguidade, registros de cientistas e naturalistas que exerciam a biologia em virtude do seu fascínio, pelo entendimento da vida, dos seres vivos e dos fenômenos naturais. Uma breve retrospectiva histórica, nós iniciamos lá em Aristóteles, que elaborou o primeiro sistema de classificação dos animais e que foi o embrião da nossa classificação de vertebrados e invertebrados, que nós usamos até hoje. E também Linneu, que, desde 1735, propôs o primeiro código binário de classificação dos seres vivos, que está em uso atualmente. Os séculos XVIII e XIX foram promissores para a biologia. O crescimento científico foi muito acelerado. Nesse período, nós recebemos no Brasil vários naturalistas, como Santillère, Richard Bolton, Marshall Speaks, Charles Darwin, todos esses que nos deixaram um grande legado. Causou-me surpresa, quando eu fiz um histórico da nossa profissão, encontrar que nos idos de 1787, o nosso compatriota, José Bonifácio de Andrade Silva, ele graduou-se em filosofia natural na Universidade de Coimbra e atuou como naturalista por longo período na Europa e foi membro da Academia de Ciências de vários países. Depois, voltando ao Brasil, na época do Império, ele se engajou na política, tornando-se um grande estadista. No século XX, a ciência evoluiu de maneira ímpar e, no Brasil, criou-se o primeiro curso de biologia, que foi um curso na Universidade de São Paulo, que era chamado Curso de Ciências Naturais. Nos idos de 1970, 1940, desculpe, surgem vários cursos de história natural pelo país, inclusive aqui o da nossa UFMG. E, quando foi em 1963, como o curso de história natural era muito abrangente, ele foi, então, desmembrado em um curso de geologia e o curso de ciências biológicas. Nesse contexto, iniciaram, então, a movimentação dos biólogos e estudantes de biologia em busca da regulamentação da profissão. E, em uma época em que ainda não tinha nada. A nossa comunicação era, basicamente, o telefone. E eles conseguiram muita coisa nesse sentido. E aí, também, no início da nossa profissão, os primeiros formandos em história natural ou ciências naturais, cabia somente o ensino. Então, nós éramos considerados somente professores de ensino. Atuação meritórica. Meritórica. E sublime da biologia. Porque, se não fossem os professores, nós não estaríamos aqui hoje. Mas nós queríamos algo mais. Porque a nossa formação, o curso, a nossa graduação, nos permitia avançar em outros espaços além do ensino. E aí, então, que foi a organização. E, com isso, o grupo formado com pessoas de todos os lugares do país, conseguiram, com o auxílio do, então, Jarbas Passarinho, mobilizar a Câmara Federal. E aí, então, foi feita a lei 6684, que é a que regulamenta a nossa profissão. E regulamentou a profissão do biólogo e da biomedicina. Então, por isso, foi preciso de decretos posteriores para que pudesse separar os conselhos de biomedicina do conselho de biologia. E, nesse período, então, foi instalado, em 1986, foi instalado o primeiro conselho federal de biologia. Inclusive, nessa primeira gestão, o professor Humberto também participou. E a primeira gestão foi, então, encabeçada pelo professor e doutor Paulo Nogueira Neto, que, na época, era secretário da Secretaria Especial de Meio Ambiente. Não tinha dinheiro. O conselho, todos sabem que é uma autarquia, mas não recebe dinheiro, de forma nenhuma, a não ser dos nossos registrados, dos serviços prestados. Então, o professor Paulo Nogueira Neto nos cedeu um espaço na secretaria para que pudesse, então, ser a primeira sede do conselho. Eu entendo que foi um trabalho orgulho na época, porque esses primeiros conselheiros tiveram de levantar, arregaçar a manga e procurar registrado por todo o país. E não resta a menor dúvida que, nessa primeira gestão, tinha pessoas de mais ou menos de todas as regiões, não é, professor? Para que pudesse fazer esse trabalho junto. Foi difícil, mas, enfim, nós vencemos. Estamos aqui e, neste momento, a minha profunda gratidão. Eu vou me alongar um pouquinho, porque o Loyola me pediu que fizesse uma retrospectiva da profissão e do conselho. Então, estou... Desculpe. Com o intuito, então, do conselho a se aproximar do biólogo e da sociedade, foram, então, divididos, foram criados cinco primeiros conselhos regionais. E que, hoje, nós já contamos com dez conselhos regionais. E eu tive a honra, então, de estar como presidente aqui do CRBio4, por duas gestões, e depois, no período de 2007, 2011, eu estive como presidente do Conselho Federal de Biologia, que, hoje, já está na sua décima terceira gestão. Basta os avanços da ciência e da tecnologia, como já foi aqui falado, e as demandas do crescimento econômico e social, da saúde, da qualidade de vida de todos os seres vivos, da conservação da nossa casa comum, o nosso campo de atuação se amplia progressivamente. A cada gestão do CRBio4, que é o nosso órgão normatizador, ele vem estabelecendo e atualizando normas para consolidar nosso espaço profissional e, principalmente, assegurar à sociedade a prestação de serviços de qualidade e de competência. Nesse sentido, o sistema CFBio, CRBio, ele tem se aproximado das universidades em busca de contribuir para o aprimoramento da formação profissional. E estabeleceu uma resolução em que ele também definia quais seriam os critérios e os requisitos e a carga mínima de conteúdos biológicos para o exercício profissional, garantindo, assim, a qualidade da inserção do biólogo no mercado de trabalho. Isso deveu-se pelo fato de que cresceram muitos cursos, principalmente à distância de ciências biológicas, e que nós estávamos percebendo que era necessário ter uma padronização de conteúdos mínimos para que nós pudéssemos estar ocupando todo mundo o mesmo mercado. Também, como já foi dito aqui, e foi justamente na minha gestão, que nós estabelecemos a resolução 227, que é a que dispõe sobre as áreas de atuação. E a Lei 6684, ela fala que o biólogo pode realizar estudos, pesquisas, projetos, análises, diagnósticos, laudos, pareceres, perícias e serviços nas diferentes áreas das ciências biológicas. Então, por essa razão, nós definimos as áreas de atuação. E não resta a menor dúvida que isso veio em consonância com as demandas da sociedade e também da valorização do respeito à vida. Aqui eu gostaria de registrar a atuação dos biólogos recente no sequenciamento, nos testes de diagnóstico do coronavírus e da própria vacina que ocorreu quando, na nossa época do COVID. Foi o papel do biólogo na saúde muito firme e com grande resposta para a nossa sociedade, porque salvou tantas vidas. E agora eu acho que nós vamos ter um período muito árduo pela frente diante desses incêndios, as secas, as enchentes, o aquecimento global e todos esses outros impactos advindos das mudanças climáticas que nós estamos vivenciando a cada dia. conforme exposto, o nosso compromisso, o compromisso do biólogo esteia-se nos desafios e na busca de conhecimentos e apresentação de soluções para resgatar, assegurar a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas, conciliando o desenvolvimento socioeconômico com a preservação da vida de todos os seres vivos. Gostaria de ressaltar que a firme atuação do sistema CFBIOS, CRBIOS, como já foi dito aqui, na questão das áreas de sombreamento, como nós não temos uma área, a nossa área da biologia é muito grande, então, nós perpassamos por várias atuações de outras profissões. Isso, às vezes, tem causado polêmica, mas o conselho tem sido muito ágil e tem procurado resolver esses embates de uma forma bem exitosa. Desculpe eu ter alongado, mas, para mim, eu sinto incapaz de ser sintética quando falar da biologia e da profissão, porque a história é muito grande. E, finalizando, eu queria registrar meu agradecimento a todos os conselheiros do Conselho de Biologia, funcionários e assessores, que, desde a criação do Conselho, eles não têm medido esforços para a valorização do biólogo, do seu mercado de trabalho, o que representa também uma luta em defesa da ciência, da sociedade e das mais diversas formas de vida. Parabéns aos biólogos, muito sucesso em suas jornadas e, como virou também meme em Brasília, não é, Loiola? Me orgulho de ser bióloga e de ser uma bióloga feliz. Viva nós, biólogos! Muito obrigada. Nós que agradecemos, Maria do Carmo, e me permita dizer que a senhora não se alongou. Se não somos nós a cuidarmos da memória, e, nesse caso, a memória coletiva, porque é de uma profissão, outros não cuidarão. Então, esse também é um exercício de memória. cuidar da memória é cuidar, eu costumo dizer, dessa grande aldeia que nós nos encontramos nesse momento. Para nós termos essa grande aldeia, temos que ter memória. Então, de forma alguma, a senhora se alongou. Ao contrário, foi importantíssimo. Cuidemos mais da nossa memória. E eu preciso agora, então, convidar o Evandro Freitas, que também vai fazer algumas considerações nessa nossa solenidade. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Cumprimentar e agradecer a deputada Beatriz, presidente também da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Muito afeto com a profissão dos biólogos. A senhora é bióloga? Professora, eu sou professora alfabetizadora, imagine o senhor. Eu alfabetizo o mundo, para que depois nós tenhamos biólogos e biólogas. Que bonito. Parabéns. Agradecer também o presidente do CRB4, Carlos Loyola, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. Senhoras e senhores, viver é um desafio. A vida nos aponta isso o tempo todo. E o primeiro deles é justamente sobreviver. nós, como animais, que somos, dependemos da água, do alimento, do abrigo, e uns dos outros. Afinal, nós vivemos numa sociedade. Então, por si só, a vida é um desafio. E, a Maria do Carmo já comentou, hoje, nós temos vivido um desafio intenso, que tem mexido com todos os acadêmicos e o mundo todo, que são as mudanças climáticas. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a pouco ou daqui a uns dias. Mas sabemos hoje que já estamos há cinco meses sem uma gota d'água vir do céu aqui em Belo Horizonte. isso, ou seja, a gente que estuda o ciclo da água fica abismado de perceber essas situações. E, com isso, ao que parece, nós vivemos numa civilização da catástrofe. Vivemos um sistema de produção, seja de alimentos ou de bens duráveis ou não, que são, tem em si uma obsolescência, uma cultura de desperdício também muito grande, com agressão à água e ao meio ambiente de forma rotineira, como se nada tivesse acontecendo, como se tudo isso fosse normal. A nossa civilização, ela criou excelentes e ainda criamos excelentes consumidores e poucos bons cidadãos. Então, se a gente não encarar o desafio de mudarmos o nosso sistema de produção e de consumo, os cenários talvez fiquem piores. Mas existe uma categoria de profissionais que graduaram em história natural ou ciências biológicas e que, registrados nos seus conselhos profissionais, são as biólogas e os biólogos. Felizes. Não é, Maria do Carmo? Esses felizes e que se desafiam também o tempo todo a encontrar e a entender as relações da biodiversidade dos seres vivos com o meio ambiente. alguns também procuram entender, através de evidências, a dinâmica do processo saúde-doença e essas evidências podem nos trazer soluções. tem também aqueles colegas que buscam entender os processos da biotecnologia e da produção, fazer com que a ciência e a inovação sejam caminhos para esses desafios da vida como um todo. E ainda aqueles que resolveram se aventurar na arte da educação, ensino, ensinar e aprender e a formar os cidadãos. Eu não tenho dúvida, deputada, que o tripé saúde, educação e meio ambiente sustentado como a ciência, tecnologia e educação é o que muda o patamar e a qualidade de vida da população como um todo, de uma comunidade. E o Brasil carece muito desses profissionais, dessas pessoas que se envolvem com esses desafios. Não tenho dúvida. Mas ainda existe uma outra categoria bem destacada, que esses são especiais. São aqueles biólogos que se aventuraram na gerência e na gestão do sistema CRBio, CFBios. CFBio, CRBios. Esses que lutam pela formação do biólogo, pela formação junto às universidades, aos cursos de graduação, aqueles que trabalham, que buscam fortalecer a orientação e a fiscalização do exercício profissional e que, de olho no mercado, também buscam entender o que a sociedade, a nossa civilização, pede ao biólogo. ou seja, o que o biólogo do futuro precisa para se colocar no mercado, mas atender melhor ainda a nossa civilização como um todo. Esses também procuram parcerias com o Executivo, Legislativo e Judiciário, Poder Instituído, para que a gente possa conseguir esses nossos desafios. Não vamos vencer todos, mas aqueles que nós possamos conseguir fazer a diferença e avançar, isso nos torna mais felizes ainda. Parabéns aos biólogos e a todos esses profissionais. Só hoje aqui eu vi cerca de cinco presidentes que eu conheci como do sistema, no caso, do Conselho Regional de Biologia e são pessoas que gostam de desafios a mais. Não só os presidentes, mas toda a diretoria, todos os conselheiros que se põem a trabalhar pelo Conselho, pela profissão, são desafiados o tempo todo. São pessoas que gostam de desafio e partem a luta no sentido de vencê-los. Obrigado. Parabéns aos biólogos. Acho até que é o tripé Educação, Ciência e Meio Ambiente que vão nos salvar, não é, gente? Para o próximo período. Por isso que a gente tem que celebrar vocês muito aqui hoje. Nós ouvimos as primeiras considerações, então, eu quero agora convidar todos e todas a celebrarmos cada entrega dos diplomas. de congratulações como forma de reconhecimento. Nós vamos iniciar entregando o reconhecimento ao Conselho pelos 45 anos de regulamentação da profissão e depois nós vamos fazer uma entrega individual a cada um dos nossos homenageados e homenageadas. E depois que nós entregarmos as congratulações, eu vou abrir a palavra caso algum algum homenageado e homenageada queira fazer aí a sua saudação. Eu quero também registrar que também nesta solenidade nós estamos prestando homenagem à bióloga Agnes Maria Teixeira de Sales Dias, também entre todos os nossos homenageados e homenageadas. nós vamos começar então com o Conselho Regional, o responsável por tudo isso, o que cuida da profissão regulamentada, ter o Conselho é muito importante. Então, é o nosso presidente e a nossa vice-presidenta, só para ficar na foto duas mulheres, para que nós possamos fazer a entrega. E aí nós vamos combinar agora, a gente vai fazendo o registro fotográfico, até porque tudo estará lá no portal da Assembleia Legislativa, então a gente vai fazendo os registros fotográficos, depois a gente faz um registro fotográfico coletivo, com todos os homenageados e homenageadas, e no final a gente faz um grande registro com todo o plenário que está aqui conosco, celebrando cada homenageado e homenageada, mas também celebrando os 45 anos da regulamentação da profissão. Então, eu quero convidar o presidente do Conselho Regional de Biologia, Quarta Região, Carlos Frederico Loyola, e a vice-presidenta, Juliana Arrego, para receberem o voto de congratulações. Me ajuda, a imprensa, melhor nós entregarmos aqui ou aqui embaixo? Aqui mesmo? Então, nós faremos aqui mesmo. Tem que ver onde o registro fica melhor, a altura dessa grande honra para a Assembleia Legislativa com a entrega dessa homenagem. E aí nós iniciamos pelo Conselho Regional de Biologia. Muito bem, gente. Aplausos. Nossa, que louco. Vamos ficar aqui no meio? Isso. Aí agora a gente arreda? Arreda é... Não tem nada mais mineiro do que arreda, não é? Não. Porque aí vocês vão ficar juntos. Arreda é só nós. Porque aí nós vamos... Não tem nada mais mineiro que o arreda. Quem sabe vocês me arrumam um microfone sem fio para os próximos? Porque eu já sei que eu vou abaixar ali muitas vezes. Vamos entregar, então, por favor, tudo mais retinho aqui. Está no jeito? É só falar? Está bem? Tem que bater palmas para vocês? Para vocês? Para vocês? Eu vou convidar o conselho para que a gente faça todas as entregas das homenagens aqui com o conselho. Afinal, só estamos aqui porque o conselho buscou esse trabalho importante aqui via a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós vamos convidar, então, a bióloga Aline Tristão Bernardes para receber a homenagem da Assembleia Legislativa pelos relevantes trabalhos realizados no exercício da profissão de bióloga. da Assembleia Legislativa. Obrigada. Agora, nós vamos prestar nossa homenagem à bióloga Arlete Veira da Silva pelos relevantes trabalhos realizados no exercício da profissão de bióloga. Obrigada. 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 Agora, nós convidamos também para receber a homenagem pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo o Bruce Amir. Obrigada. Obrigada. Ouça o Bruno, está tudo? Eu falei certinho. Leí certinho. Mas,лись mãos de ambiente... Olha só, gente, agora nós vamos chamar Pelos relevantes trabalhos realizados No exercício da profissão de biólogo O Carlos Frederico Loyola Nós vamos convidar agora para também receber A sua homenagem pelos relevantes trabalhos Prestados no exercício da profissão de biólogo O Diego Guimarães Florencio Eita, Gato Professor de Lafales Agora, pelos relevantes trabalhos realizados No exercício da profissão de bióloga Nós vamos chamar a Edeutrudes Maria Valadares Um abraço de parabéns Homenageamos agora pelos relevantes trabalhos Realizados no exercício da profissão de biólogo O Evandro Freitas Aplausos Aplausos Agora, pelos relevantes trabalhos realizados no exercício da profissão de biólogo Nós homenagearemos o Fábio de Castro Patricio Aplausos 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 Homenagearemos agora pelos relevantes trabalhos realizados no exercício da profissão de bióloga A Geisa A Geisa Gisela Gente, é o óculos Até agora eu fui bem Até agora eu fui bem Gisela Aplausos 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 Mas aqui está certinho. Aqui é o que importa. Obrigada. A partir de agora, o deputado vai para o outro. Nós vamos homenagear agora, pelos relevantes trabalhos realizados no exercício da profissão de biólogo, o Guilherme de Faria Barreto. Aplausos. Parabéns. Agora, pelos relevantes trabalhos realizados no exercício da profissão de bióloga, nós homenagearemos Helena Lúcia Menezes Ferreira. Aplausos. 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 Continuando a nossa solenidade de homenagens, para você que nos acompanha pela TV Assembleia, essa é uma audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. É uma tarde em que nós celebramos os 45 anos da regulamentação da profissão de biólogo, bióloga. E já homenageamos o Conselho Regional de Biologia e agora estamos homenageando vários biólogos e biólogas pelos relevantes trabalhos realizados no exercício da profissão. E agora eu chamo o Horácio Capistrano para receber a sua homenagem. Continuando as nossas homenagens, agora pelos relevantes trabalhos realizados no exercício da profissão de biólogo, nós chamamos Humberto Coelho de Carvalho. Obrigada. 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 Dando sequência, agora pelos relevantes trabalhos realizados no exercício da profissão de biólogo, nós convidamos o José Alberto Bastos, Portugal. E agora, pelos relevantes trabalhos realizados no exercício da profissão de biólogo, nós convidamos a Juliana Ordonez Rego para receber a sua homenagem. Obrigada. E agora nós convidamos para receber o seu voto de congratulações pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de bióloga, a Maria Beatriz Bosch. Obrigada. Agora, para dar sequência, nós convidamos a Maria do Carmo Brandão Teixeira, que também será homenageada pelos relevantes trabalhos realizados no exercício da profissão de biólogo. Obrigada. Dando sequência, nós vamos entregar agora a nossa homenagem pelos relevantes trabalhos realizados no exercício da profissão de bióloga para Norma Dulce de Campos Barbosa. Obrigada. 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 Pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo, agora nós convidamos a receber a sua homenagem o Ronaldo César Vieira de Almeida. Obrigada. Obrigado. E pelos relevantes trabalhos realizados no exercício da profissão de biólogo, agora nós convidamos para receber a sua homenagem o Sávio José Martins Oliveira. Obrigado. Nós vamos dar sequência e agora homenagearemos pelos relevantes trabalhos realizados no exercício da profissão de bióloga a Sílvia Ribeiro. Cadê a Sílvia? Obrigada. Vamos continuar, porque nós temos agora, que é homenagear pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de biólogo, o Tales Eleodoro Viana. Obrigada. Bom, como o primeiro vice-presidente e o segundo presidente do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, eu tive o prazer de praticamente fazer todos os resultados. registros, porque o professor Humberto veio de Brasília com um pacote amarelo e um monte de carnezinho do Banco Itaú falou assim, Tales, toma, vaz registro desse povo. Vou sim, professor. E peguei e fiz a maioria. Eu e Helena, Toya e tal, somos da segunda etapa. Não somos os pioneiros, mas é assim, 378, 388 são os nossos números de registro. Quer dizer, eu fiz toda uma trajetória no Conselho que foi muito legal, mas graças ao professor, que antes de qualquer um de nós abraçou essa causa e nos levou a trabalhar junto com ele. Por isso, eu te agradeço todos os dias, porque tem uns que trabalham um dia e são importantes, outros trabalham alguns dias e são muito importantes. Agora, aqueles que se dedicam ao ensino e à vida e a uma profissão, esses são imprescindíveis. A todos vocês que trabalharam conosco esses anos todos, o meu pessoal, muito obrigado. Obrigado. O que foi? O Conselho foi inaugurado, o Conselho foi instaurado, o Conselho da Quarta Região em Brasília. E o Zé Machado ficou dois anos como conselheiro, nosso saudoso Zé Machado, que já está biologando em outros cantos, e Vênus Tamanduás do Paraíso. Ele terminou o mandato dele, falou que já não tem mais condições, gostaria que você assumisse. Nesse instante, nós só éramos três na diretoria, porque o resto já havia desistido. Aí eu falei, tudo bem, eu assumo, mas vou levar para Belo Horizonte o conselho. Ele falou, você é louco? Uma semana depois, eu estava com o Marcos Vartão Oberlander, meu amigo de Copasa, companheiro de 35 anos de Copasa, em Paracatu. Eu falei, Marcos, vamos à Brasília buscar o conselho. Otávio, o que você falar, eu topo. E está aí. Ele me acompanha até hoje como meu amigo, como meu irmão e companheiro de meio ambiente. Ele é uma das grandes figuras do meio ambiente da Copasa. Marcos, o meu muito obrigado, depois de 43 anos. Bem, ao finalizarmos esse momento da entrega dos votos, eu também quero registrar que, igualmente, foi apresentado por nós e aprovado pela comissão, reconhecimento pelos relevantes trabalhos realizados no exercício da profissão de biólogo do Jefferson Ribeiro da Silva. e eu vou entregar o voto de congratulações aqui para o conselho, para que proceda a entrega. Acho que é importante fazer esse registro. A gente pode bater palma para o Jefferson também. Da mesma forma, eu vou entregar para o conselho o voto de congratulações pelos relevantes trabalhos realizados no exercício da profissão de biólogo do Paulo Emílio Guimarães Filho da Agnes Maria Teixeira de Salles Dias. Eu consultei, acho que não está, não é? E também entregar para o conselho, pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de bióloga, para Maria Beatriz Bosch. Não, já está aqui. Já recebeu. Aqui é duas vezes, então. É porque é Beatriz. É Beatriz. Isso. Aqui é assim, gente. A presidenta, ela pega a gafe dela mesma e transforma em um ato político. Então, como é Beatriz, é uma Beatriz que presida, duas vezes. Eu estava lembrando desse sobrenome Bosch mesmo, é muito importante, não tem nada a ver com Beatriz. Acho que nós podemos agora fazer uma foto coletiva? Podemos todos homenageados, gente? Todos com seus votos de congratulações? Todos congratulados pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia? Obrigada. Só para a gente entender aqui, vamos pensar que eu estava registrando, era a nossa homenagem à Maria de Fátima Lobo Bosch. E ela, de fato, não está aqui com a gente hoje. Está certinho, então. Está tudo certo, está todo mundo homenageado. É porque estou com medo de que essa profissão é tão importante, 45 anos, estou com medo de deixar alguém para trás. Então, ninguém ficou para trás, está todo mundo homenageado, está todo mundo com seus votos e congratulações. E nós vamos fazer agora uma foto coletiva de todos os homenageados. Acho que, para todo mundo sair bem na foto, talvez, se nós, essa primeira fileira, se nós sentássemos, e aí os colegas da segunda fileira, eles fiquem de pé, perto da gente, que aí acho que sai todo mundo. Pode ser? Eu organizo fotos nas horas vagas também, por isso que sempre dá certo. Não, eu sou. Não, eu sou. Não, eu sou. Não, eu sou. Não, não, eu sou. É isso. Então, agora a gente registra, a gente sorri, porque nós estamos todos felizes, biólogos felizes, biólogos felizes e a professora no meio dos biólogos. Se você quer mostrar agora o voto de congratulações de vocês, assim, ó. É bom. Sem tampar o rosto. Só vai aparecer. Não, não, não dá para ler. Não, dá para ler. Não, dá para ler. Não, dá para ler. Mas, como é a hora que eu fiquei, meia hora, não é nesses votos, aí todo mundo já sabe, são congratulações importantíssimos para vocês. Todo mundo, espera aí, que está todo mundo se organizando. Beatriz, eu te dei dois no final. Aí, todo mundo com os votos? Sim? Dá lá a foto dos votos de congratulações. Muito bem. Nós vamos abrir agora para os homenageados e homenageadas que queiram fazer uso da palavra, deixando aqui a sua fala, seu posicionamento. Fiquem à vontade ali na nossa tribuna e nós já temos quem vai fazer a sua primeira saudação. Boa tarde a todos e todas. Na verdade, eu só queria mesmo fazer um agradecimento, porque a nossa escolha profissional, cada um teve o seu momento de escolher um dia, uma profissão como a da biologia, foi uma escolha pensada, muito, acho que dito, na grande maioria das pessoas, em uma condição altruísta. Até porque a profissão de biólogo, hoje, ela tem um caráter um pouco mais evidente na sociedade. Claro, em termos de importância, está clara e óbvia para todos nós. Mas esse sentimento altruísta que nós temos, como foi colocado, nós somos animais sociais, e nós desenvolvemos isso optando pela profissão de biologia. Fico muito feliz de estar aqui e gostaria de agradecer, em nome da deputada Beatriz Serqueira, estar aqui na Casa do Povo, de Minas Gerais, em nome dos nossos presidentes, Carlos Loyola, representando o sistema do Conselho Federal, o Conselho Regional de Biologia, aos nossos colegas, ao professor Humberto Carvalho, que foi ovacionadamente aplaudido por todos, com muita razão, pelo seu pioneirismo, pelo seu mérito. E os demais colegas que estão aqui, o Thales, o Toia, são pessoas que são importantes como pioneiras, como pessoas que deram a força, o impulso, saíram da inércia da nossa profissão. E eu fui levado dessa inércia, eu saí dessa inércia por eles, pelo exemplo, pela força, e estive no Conselho como conselheiro, vice-presidente, a honra de ter sido vice-presidente junto com a Toia, depois, agraciado como presidente, depois passei por meu vice-presidente à época, o Gladstone, e ver isso tudo realmente acontecendo dessa forma brilhante e tão graciosa hoje. 45 anos, pouco tempo, mas brilhante tempo, de muita força, muita energia, e isso que eu queria agradecer a todos que estão aqui. A minha esposa, que está aqui presente, com as minhas duas filhas, minha esposa também é uma brilhante bióloga, professora da UFMG, e eu gostaria de dizer, realmente, é só gratidão, só gratidão por estar aqui. Muito obrigado. Eu te agradeço. Eu vou pedir só que para os créditos da própria TV, o nome, por gentileza. Boa tarde para todas e todos. Meu nome é Aline Tristão Bernardes, eu queria agradecer a honra que foi receber essa menção, essa homenagem, dizer que foi uma luta, uma luta bem lutada, que continuamos. E, assim, é muito interessante que eu tenho um irmão biólogo, Rafael, um outro irmão biólogo, Sibelius, e o meu filho, João, está me assistindo lá do sul de Santa Catarina, porque ele está fazendo biologia marinha. Então, assim, está na genética. Eu não tenho nada a ver com isso, mas... Ah, não. Beijo, João. Beijo, João. Beijo, João. Doutor Viana. Quando eu entrei para a biologia, eu tinha um sonho, um sonho muito grande. E eu realizei esse sonho. Eu fui funcionário da Copasa durante 33 anos, com muita honra. E eu dizia o seguinte, eu fui terceiro biólogo de carreira na Copasa mesmo. Entraram uns e saíram, mas, quando eu entrei, eram uns três. Há uns 20 dias atrás, eu fui convidado para dar uma palestra na Copasa, e hoje nós temos mais de 40 biólogos na Copasa. E eu tenho a honra de dizer que muitos deles, eu cavei espaço para que eles entrassem. O Marcos é testemunha disso. Sadala, meu grande companheiro ali da engenharia sanitária, que trabalhou junto comigo durante 27 anos, não é, Sadala? Mesma sala, na luta ali de todo dia. E eu quero agradecer também ao meu filho, que é biólogo. Ele é mais velho que eu, porque ele é careca. Então, ele é biólogo. A minha sogra é bióloga. Eu tenho primo biólogo, sobrinho biólogo. Quer dizer, eu tenho todos o parentesco de biólogos. E, quando eu fui mexer com o Conselho, foi porque eu pensei comigo o seguinte, o Estado me deu tudo. Porque eu sou filho de militar e músico. Eu estudei em colégio público, escola pública, a vida inteira, universidade pública, a vida inteira. E eu acho que é a hora do cidadão lembrar de dar a sua parte à sociedade. A gente custou muito caro para a sociedade, para passar em branco pela sociedade. Fico muito triste quando a pessoa faz um curso inteiro e depois assim, ah, não gostava disso. Tudo bem que você até não goste, mas faz alguma coisa, ajude. Quando eu fui mexer com o Conselho, eu fui com esse espírito. Até seis anos atrás, eu ainda era presidente do Conselho. Eu fui presidente, depois afastei, voltei como presidente de novo. E tive a honra de encontrar todos aqueles que eu segui parte do caminho profissional deles, ali realizados e trabalhando. Estivemos em Brasília segunda e terça-feira, comemorando lá no Senado Federal e na Câmara dos Deputados a criação da profissão e a nossa homenagem de 45 anos deles. E foi muito bom ver aqueles velhinhos, Humberto, aquele monte de velhinhos. Alguns já foram. E eu gostaria de lembrar aqui de Pedro Américo Cabral Sena, que foi o nosso primeiro tesoureiro do CRBio 04, que já faleceu. E mais uma série de outros que passaram pelo Conselho. Luiz Fernandes Soares de Assis, me parece, também, que foi do Conselho Federal. Mas, assim, todos esses que não foram lembrados, que eles recebam o nosso abraço e o nosso agradecimento pelos belíssimos trabalhos realizados. Que eles tenham trabalhado um dia que seja, mas que se foi um dia de coração, nos tornaram biólogos, como diz a Toya, felizes. Muito obrigado a todos, a minha família, as minhas filhinhas ali, eu tenho filho velho, tenho filho novo, mas agradeço a minha esposa pela eterna paciência. E gostaria de lembrar também, não podia deixar, a primeira secretária que o Conselho teve aqui em Belo Horizonte, foi a mãe do Felipe, minha primeira esposa, que, infelizmente, já faleceu, e ela trabalhou durante seis meses de graça para o Conselho, porque a gente não tinha dinheiro para pagar. Mas, assim, fica esse agradecimento a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para o engrandecimento e para o crescimento da nossa profissão. Muito obrigado a todos, foi um prazer. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueiro, meu nome é José Alberto Basso Portugal, biólogo, graças, que seguia a carreira do Conselho de Biologia em Ouro Preto, caí na bobagem de falar com a Toya, porque eu tinha vontade de ir para o Conselho, e ela acreditou. E daí fiquei com muitos anos, uma satisfação enorme, pego a laço, numa época em que o profissional da biologia militava na educação, fui, trabalhei na educação 25 anos da minha vida, e na área de meio ambiente. E eu chego lá no Congresso de Ouro Preto, como um cara que trabalhava com vaca de leite, laticínios, e ainda fui dar palestra nessa área, quase assombrou a turma lá, como é que um biólogo trabalha nessa área, e hoje fico feliz de saber que essas atuações diversas da biologia estão devidamente regulamentadas, que participamos dessas discussões. A satisfação de ter trabalhado com o Sávio, a satisfação de ter trabalhado com todos, muitos que estão aqui, colegas, é um grande prazer poder ser homenageado e lembrado nos 45 anos da profissão. Muito obrigado. Meu nome é Gisela, Gisela Hermann, eu sou bióloga, uma linha nova da biologia, não tão nova, mas acho que nova, que é a biologia da conservação. Eu acho que surgiu quando o conselho surgiu, ou talvez um pouco depois. Eu agradeço o convite, não, a homenagem daqui da Assembleia. Estive aqui recentemente, lutando pela Serra da Gandarela, que é um parque ameaçado pela mineração, mais um. Agradeço o conselho que eu pude contribuir lá no século passado, logo que eu fornei. Claro com isso. Não é engraçado, não é? Agora, quando a gente recebe uma homenagem dessa, a gente para para refletir os ganhos e os retrocessos. ganhos, eu acho que a gente teve muitos. Muitos conduzidos por biólogos. Hoje a gente tem uma política nacional de meio ambiente. A gente tem uma metodologia desenvolvida. Inclusive, participei junto com a Aline. Levanta aqui, Aline. Nós, para definir as espécies ameaçadas de extinção do Brasil. Hoje a gente consolidou essa política pública do Brasil. E tantas outras aqui, inclusive passando por essa casa, que é as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, que também virou uma política pública, não a que eu gostaria, porque essas áreas são reconhecidas após a aprovação de empreendimentos, e não antes. Mas, enfim, a gente comemora os ganhos, mas também avalia os retrocessos e as perdas. Eu tenho quase 40 anos de profissão. Sou bióloga da conservação, talvez por, sei lá, vocação. Eu acho que é vocação. Com oito anos de idade, eu queria ser isso, e isso nem existia. Enfim, quando eu paro para pensar, a gente está perdendo essa guerra. O desmatamento nesses 40 anos aumentou, a degradação da natureza vem aumentando, as águas estão sendo poluídas, o ar de Belo Horizonte no Brasil inteiro está na situação que está. Então, o retrocesso tem sido muito grande, e eu não posso deixar de pensar nisso, não posso pensar que eu moro em uma cidade em que a gente tem que brigar tanto para proteger o símbolo da cidade, da sanha da mineração, que é a Serra do Curral. Eu não posso pensar... O Tales está aqui, da Copasa, como que a gente aceita a Vale Itaminerano, a última área não degradada do quadrilátero ferrífero, que é ali na Serra do Gandarela, que produz água de qualidade estratégica para a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, eu aproveito esse espaço para pedir apoio de todos vocês, de todos os colegas biólogos, para todos esses movimentos que estão acontecendo, porque a gente está perdendo essa batalha. E também fazer uma reflexão aonde que nós, biólogos, e nós, sociedades, erramos. Onde que a gente está errando? Por que as coisas estão continuando dessa forma? Então, para essa casa, dessa Assembleia, eu estava aqui, e você acho que estava na mesa do Gandarela, e eu fiz um questionamento para esse legislativo. Eu queria ver o esforço do legislativo para a proteção das leis ambientais, para trazer recursos para as áreas protegidas. A gente é um dos países que menos funcionários têm por hectare. Eu queria ver esse empenho, que eu não vejo. Eu vejo empenho para flexibilizar a lei ambiental, mas não vejo empenho para a conservação da natureza na mesma escala. Então, eu venho fazer esse apelo, aproveitando essa homenagem, é a profissão do meu coração, eu sou bióloga da conservação, tenho que fazer esse chamado. E agradecer ao Conselho, falar ao Conselho cada vez mais, seja menos burocrático, apoie o Vanguarda, apoie o trabalho voluntário, apoie a ciência cidadã e as coisas que a gente está evoluindo para a participação social e para a democracia do país. Obrigada. Boa tarde a todos. Guilherme Barreto. Eu serei bastante breve, eu gostaria apenas de registrar aqui uma homenagem ainda ao Gilberto Pedrali e ao Ney e ao meu querido professor do mestrado, Ney Carnevale, quando eu tive a honra de estar junto com o Tales na diretoria do Conselho, duas vezes fui conselheiro e vi o Tales falando 00397, o meu é 0794, bastante recente o nosso registro. E aqui eles mandaram uma mensagem para esse pessoal mais novo, como eu, Humberto Melo, que está ali do zoológico, que merece todas as nossas homenagens também, e a todos aqueles que foram meus alunos, não vou citar nome, que tem vários aqui, na faculdade. Acho que essa é uma homenagem que eu levo com muito carinho, com muito orgulho, e muito obrigado a todos vocês, obrigado, deputada, e obrigado, Tô Emale, pela presença. Um beijo. Boa tarde. Eu sou o Bruce Amir, de uma forma improvisada e espontânea. Deputada, gostaria de agradecer, agradecer a oportunidade, a homenagem, e principalmente a honra de estar compartilhando essa homenagem com grandes pisos da biologia que estão presentes nessa tribuna. Se a gente fosse colocar isso em piso mesmo, essa tribuna não aguentaria. nós temos nomes de importância significativa para a nossa profissão na biologia. As pessoas que estão aqui, não somente elas, também como várias outras que não estão aqui em cima, mas foram super importantes na contribuição para a nossa profissão chegar até hoje como ela está. Eu acompanhei, tive a oportunidade de trabalhar ao lado de alguns deles, e acompanhei uma evolução muito grande, assim como a humanidade evolui, o biólogo também evolui, o conselho também evolui. E, como bem lembrado pelo Sávio, também a gente não poderia deixar de agradecer ao professor Betão, que foi meu professor também, eu tive a honra de ter aula com ele, e foi um nome muito significativo na nossa profissão. E não somente com nomes de peso que o conselho é feito, nós também não podemos deixar de lembrar da importância e do significado dos nossos funcionários, dos nossos assessores, que sem eles não haveria conselho. Então, eu gostaria de uma salva de palmas a todos os nossos funcionários que fazem o conselho operar como ele é. E, por fim, também, para não ser longo, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que ele me deu de poder trabalhar com pessoas tão especiais, de poder contribuir com a profissão do biólogo. Queria agradecer também a minha esposa que está presente aqui. E, mais uma vez, a todos vocês, por todos os ensinamentos, e, por fim, ao meu grande mestre que me ensinou o dom da minha profissão e tudo o que eu sei hoje profissionalmente, que é o professor Guilherme Barreto. Muito obrigado a todos. E, antes de nós encerrarmos a solenidade, eu passo a palavra ao presidente do conselho para as suas considerações finais. Puxa uma pertinho do senhor. Na verdade, eu vou dar continuidade à sua primeira fala lá embaixo. Ela abriu o champanhe virtual e nós vamos continuar com ele lá na nova sede do conselho, para quem não conhece. Então, temos muito o que conversar ainda. Muitos parabéns. E contamos com a sua presença lá. Nós voltamos para a Savasso. A gente era da Savasso, saiu da Savasso, agora nós voltamos para a Savasso de novo. Estamos lá na sede nova e gostaríamos de contar com a presença de todos vocês. Antônio de Albuquerque, 788. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Obrigado aí aos nossos funcionários que estão aqui, firme e forte. Não só aqui, mas como já foram falados aí, o tempo todo, se não fossem eles, a gente não conseguia fazer um trabalho voluntário, de forma profissional, e na tentativa de contribuir o máximo com a profissão. Muito obrigado. Muito bem. Bem, eu só quero, antes de todos nós irmos embora, que nós possamos fazer um registro com as famílias que estão aqui, convidados e convidadas, e os homenageados. porque eu acho que isso é bem importante, porque a família faz parte de toda essa trajetória profissional da gente. Às vezes, naquilo que nós nos dedicamos mais à nossa profissão, é a família que segura. Muitos momentos em que a gente precisa ter uma dedicação um pouco maior, eu acho que vocês estão me entendendo. As mulheres seguram muito, muito, muito. As mulheres seguram muita coisa. Então, através das mulheres presentes aqui nesse auditório, quero deixar a homenagem a todas as famílias e convidados e convidadas dessa solenidade. E, ao finalizar também, eu quero agradecer a honra de terem, do Conselho ter visto no nosso mandato, esse instrumento para esta homenagem. De fato, eu fiquei pensando, gente, como nós nos encontramos. Eu sou uma deputada, faço muita luta de classes, não vou falar delas aqui hoje, porque não venho ao caso, porque é um dia de celebrações. Mas eu sou muito posicionada aqui na Assembleia. E eu vi a importância desse momento, eu vi a importância da presença de tanta gente que fez tanta história, e fiquei pensando, gente, porque eu... Tenho 77 deputados e deputadas nessa casa. Então, eu quero agradecer, me sinto muito honrada. E nós nos encontramos, foi exatamente em algumas lutas que eu faço na casa, e uma delas foi a luta em defesa da Serra do Curral. E foi nesse momento que nós nos encontramos, as convergências, depois nos encontramos em outra convergência, que eu defendo que a Estocar, ela deve ser realizada em outro local, pelos impactos ali naquela região. E aí nós fomos... A gente olha assim, tem mais convergências do que a gente imagina. Então, uma professora alfabetizadora, que, no meio de tantos biólogos e biólogas, me senti muito honrada nesse momento. E quero deixar o nosso mandato a serviço de todas as pautas, as que foram ditas aqui hoje, e aquelas que não foram ditas, mas que também são importantes, colocar o nosso mandato a ir a serviço das lutas que são importantes para o nosso Estado, que são importantes para a profissão de biólogos e importantes para o Conselho Regional. Então, aqui, colocando o nosso mandato à disposição. Eu tenho um roteirinho que eu tenho que ler, que, se eu não ler, a gente não encerra essa reunião nunca. E a gente quer encerrar esta etapa para a segunda etapa, lá na sede do Conselho Regional. A senhora vai entregar um brinde para a gente ali. Está bem. Está bem. E o presidente do Conselho está me lembrando aqui que os homenageados também receberão uma gentileza do Conselho Regional de Biologia. São os homenageados. Então, desculpe, não é, gente? Mas os homenageados estão indo para a casa de vocês. Que deputada bem-humorada, em plena sexta-feira. Vamos encerrar os trabalhos logo, para sextar logo. E, cumprida a finalidade da reunião, mas vocês não saiam. Nós vamos fazer uma foto final com todo mundo junto aqui, para ser capa do portal da Assembleia Legislativa, pela importância dos biólogos, das biólogas, do Conselho e de todos os convidados e convidadas nessa importante audiência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Quero convidar os nossos homenageados e homenageadas para que nós...